Olá pessoal, eu sou o Marcel Marques e essas são as dicas do Zoom. A dica de agora é para uma melhor configuração da tela de participação da sala de audiência. Como vocês podem ver na imagem, nós temos aqui o secretário de audiência e o magistrado. Você pode abrir a aba de participantes para saber quem está participando da sala de audiência, bem como do bate-papo. Ela pode ficar localizada aqui na aba da direita, ou você pode retirá-la daqui, bastando clicar nessa flechinha e clicar em pop-out, e levar para o segundo monitor que você tenha, ou trazer de volta e localizá-lo na tela. Mesma coisa na questão do bate-papo, basta clicar em pop-out e ele fica aqui fora, mantendo a tela inteira das imagens e você pode carregar essa janela para algum outro monitor, para alguma outra tela. Você quer voltar com esse bate-papo e com essa aba de participantes para a lateral direita, basta clicar nos três pontinhos, mesclar na janela de reunião, nos três pontinhos, mesclar na janela de reunião. Você tem eles aqui localizados nessa aba da direita. Essas são as dicas do Zoom. Um grande abraço a todos. Fiquem atentos.